Olá, seja bem-vindo! Começa agora mais um Ação Sustentável aqui no canal AgroMais. E eu tenho certeza que você vai querer ficar aí, porque a gente vai falar de uma coisa que interessa para todo mundo. Até você que acha que não tem nada a ver com isso, nós vamos falar de combustível do futuro. Quando a gente fala nisso, a gente pensa logo em etanol, mas vai muito além. Nós temos um projeto de lei que já foi votado na Câmara, que está no Senado. E eu trouxe um especialista que está acompanhando isso de pertinho, nos detalhes. Doutor Igor Luna, seja muito bem-vindo! Muito obrigado, Samanta. É um prazer participar do programa e poder debater esse assunto que é tão importante para o país. Com certeza. Você é especialista em regulatório. Explica para o nosso telespectador o que é o regulatório. O regulatório, Samanta, ele cuida da relação entre o governo e as empresas. Ou seja, como o governo pode intervir na economia, tanto para estimular determinadas práticas, estimular determinadas políticas, quanto para regular, punir e impedir determinadas práticas que o país entende como adequadas ou inadequadas. Certo. A gente, quando fala de regulatório, pensa em fazer o regulamento, mas é o regulamento de função, é esse que é o mais importante. Às vezes a gente tem uma lei bacana que não funciona porque a parte regulatória está deficitária, não é isso? Exatamente. Por isso que é importante sempre que quando o país constrói políticas públicas, quando o país constrói uma lei, é importante que se ouça todos os atores que vão ser impactados, é importante que a gente pense nas consequências daquilo que vai ser aprovado e efetivamente aplicado, porque nós vivemos em um mundo em que a intervenção do Estado afeta diretamente as empresas, afeta a economia, afeta a vida das pessoas. E se a gente não combina o jogo, a gente sempre tem essa questão do mal entendido, né? É importante evitar surpresas também, por isso que é importante a gente sempre pensar muito bem naquilo que vai ser definido, cada palavra importa, cada voz importa, todo mundo precisa ser ouvido e considerado durante esse processo. A tal da democracia, mas vamos lá, lei do combustível do futuro. Foi aprovada na Câmara e tem muita coisa envolvida. Quando a gente fala para o principal público nosso, que é o produtor rural, ele está interessado em entrar nisso, porque tudo que ele planta também tem a ver com o combustível do futuro. Eu falei do etanol, mas a gente tem a questão das oleaginosas que podem produzir o biodiesel, tem a questão de fazer o biometano, muitos deles já são criadores que estão investindo nessa questão dos biodigestores para o biometano. E a gente tem o famoso SAF, combustível de aviação, que promete ser um mercado muito promissor para o Brasil. Em que ponto nós estamos? Primeira pergunta, foi aprovada a lei na Câmara, o que já está definido? Hoje, é importante que a gente entenda como funciona todo o processo de aprovação e qual o papel de cada um dentro desse jogo de tomada de decisão. Esse projeto foi iniciado na Câmara dos Deputados, houve a aprovação neste ano e o texto foi remetido ao Senado, que vai poder fazer ajustes ou concordar com o texto que veio do Senado. Hoje, esse assunto é discutido especificamente dentro de uma comissão, dentro do Senado, uma comissão é um grupo menor de senadores que tomam uma decisão preliminar a respeito daquele texto e esse texto, na sequência, vai ao plenário do Senado Federal para a tomada de uma decisão. Hoje, nós estamos justamente nessa fase de ajuste fino do texto para que ele possa ser votado em uma comissão e, na sequência, remetido ao plenário do Senado Federal. Uma vez aprovado no Senado, caso não haja ajustes em relação àquela proposta que veio da Câmara dos Deputados, esse texto vai ao Presidente da República para sanção ou veto. E se houver essa modificação? Primeira pergunta, a comissão pode ser completamente, simplesmente, embora ela fale com mais propriedade a respeito do assunto, no plenário isso pode ser mudado e a comissão não fala mais. Sim, pode ser mudado. A votação na comissão é uma fase antecedente, é uma comissão especializada em um assunto específico e essa comissão dá um parecer e oferece um novo texto para ser votado pelo plenário do Senado Federal. Dentro dessa nova fase, o texto ainda pode sofrer novas alterações por meio de emendas de senadores e por aí vai. Então, existe essa fase que ainda pode ser seguida, o texto pode sofrer alteração, embora nos pareça que o texto vai caminhar para, em boa medida, respeitar aquilo que foi decidido pela Câmara dos Deputados. Era isso que eu queria perguntar. Você acompanhando isso, você entende que vai haver muita alteração ou que a intenção dos senadores é de manter mais ou menos aquilo? Para encurtar o caminho, não tem que voltar para a Câmara. Olha, é importante que a gente enxergue o contexto político em que essa discussão acontece. Existem articulações internacionais em torno desse assunto, o Brasil é signatário do Acordo de Paris, existe um interesse muito grande do governo em fazer com que esse assunto avance. Portanto, eu enxergo que existe um esforço muito grande para que o texto avance o mais rápido possível, especialmente diante da perspectiva de ocorrência do G20, que o Brasil tem um papel predominante e pretende levar essa discussão para apresentar ao mundo o que o Brasil tem feito sobre o assunto. E vai ser agora em novembro, então tem que correr com isso. Quem seria a oposição ao projeto que está lá? Por que a gente está falando de combustível do... Vamos tirar a parte dos véus aqui. Quando eu estou falando de combustível do futuro e biocombustível, eu não estou afrontando a produção de petróleo, a produção de gás aqui do Brasil, a produção de combustíveis fósseis, por exemplo, eu não tenho um desinteresse por parte de ANP, de Petrobras ou coisa parecida? Olha, de novo, eu acho que é importante a gente olhar o contexto internacional. O que nos fez chegar até esse momento, não necessariamente, enquanto sociedade, enquanto comunidade global, não vai fazer com que a gente siga a partir daqui. Então existe... O contexto mudou. É importante que a gente reconheça os impactos que efetivamente a exploração de combustíveis fósseis trazem ao meio ambiente e isso precisa se traduzir de alguma forma em acomodação. Não acho que existe exatamente um conflito entre uma ideia ou outra. Eu acho que ambos conseguem conviver dentro desse ambiente e essa proposta legislativa vem muito com essa ideia de fazer com que haja incentivos ao desenvolvimento de fontes renováveis que o Brasil mude a sua matriz energética sem excluir o seu papel na exploração de combustíveis fósseis que tem um papel estratégico em qualquer país do mundo. Portanto, isso está inserido dentro de um contexto em que o Brasil busca mais autonomia energética, busca independência energética, menos dependência de combustíveis fósseis e busca traduzir em propostas, em projetos, toda essa necessidade de reformulação da nossa matriz energética respeitando o contexto ambiental que nós temos hoje no Brasil e no mundo. Nós usamos ainda muito combustível fósseis no Brasil? Olha, em comparação com outros países, eu diria que não. Nós temos uma matriz muito forte em termos de uso do etanol, especialmente no modal automotivo. Então, em comparação com o país, o Brasil é um dos países mais promissores e que já tem uma matriz energética muito limpa. Salvo engano, 80% da energia elétrica gerada no Brasil vem de fontes renováveis. Portanto, o Brasil hoje já é um destaque em matéria ambiental no país e essa proposta busca ampliar o protagonismo do Brasil nessa discussão e justamente fortalecer fontes alternativas enxergando o futuro. É importante que a gente sempre faça políticas e se organize enquanto país, não pensando no curto prazo. A gente tem que pensar no médio, no longo e como o mundo vai se comportar nas próximas décadas. Sempre que a gente fala de produção de combustível pelo agro, a gente fala aqui de etanol, etanol não só de cana, mas de milho, nas oleaginosas que contribuem com a questão do biodiesel, existe uma discussão mundial a respeito do espaço em que se produziria alimento, humanitariamente muito mais necessário, num contexto global. e aí fica essa dicotomia de que produzir combustível ao invés de plantar comida pode virar uma cilada, porque produzir combustível pode ser mais atraente economicamente e a gente vai ficar prejudicando a questão de produção de alimento. Existe essa discussão no projeto? Olha, existe nos antecedentes ao projeto. Então, a gente tem que entender que toda vez que uma legislação vai ser discutida, o texto é o resultado do que foi decidido, do que foi estudado, do que foi analisado e de uma simulação de consequências. Então, qual seria a consequência de nós estimularmos em demasia e em excesso a produção de determinadas matérias-primas que vão ser utilizadas na produção de combustíveis? Qual vai ser o impacto real na produção de alimentos? E, de novo, é perigoso a gente partir de uma premissa excludente. Ou se produz alimentos ou se produz combustíveis. A gente tem um país muito rico, muito diverso, com muito espaço para que essas duas produções consigam conviver. Existe esse papel do governo, do país, em administrar e tomar as decisões que consigam conciliar os dois interesses. Porque o Brasil também é um grande produtor de alimentos, é o grande exportador de alimentos para o mundo e nós não queremos perder esse protagonismo. Então, ao mesmo tempo, nós queremos estimular a produção de combustíveis renováveis. Então, é uma questão de fazer os ajustes finos para tomar uma decisão que consiga conciliar esses dois interesses. Entrando no projeto agora, se a gente consegue conciliar a produção de alimento com produção de combustível, estamos falando de quantas vertentes aí? A gente fala, vamos um por um. Estamos falando de combustível de aviação, estamos falando de biometano. O que esse projeto abarca? Esse projeto abarca... É mais fácil a gente pensar também nos modais de transporte que existem, porque a grande premissa, o grande ponto de partida desse projeto é reduzir a emissão de carbono nos modais de transporte. Então, nós temos o modal rodoviário, automotivo, enfim, caminhões, carros. Nós temos navios que também transportam cargas, alimentos para o mundo todo. Nós temos aviões que também transportam pessoas e coisas pelo mundo. Então, cada um desses modais, ele acaba se comunicando com um combustível que é utilizado para que ele funcione. Então, esse projeto, ele acaba abarcando todos os combustíveis que são utilizados por esses modais e de uma forma a tentar estimular e aumentar o uso de combustível renovável em cada um deles. Então, a gente está falando de matérias-primas, como você mencionou, que vão da cana-de-açúcar, passam por cana-de-açúcar, milho, oleaginosas, todas as plantações que conseguem ser empregadas nesse processo produtivo. Biometano, que vem de aterros sanitários, Então, existe uma transversalidade de todas as fontes que podem gerar combustíveis renováveis e que podem ser empregados dentro dessas cadeias. A gente está falando basicamente desses produtos. Do que vai ser usado nos modais. Isso, diesel verde, etanol, biometano, a SAF, que é uma sigla para combustível de aviação sustentável, todos esses produtos acabam entrando no escopo desse projeto. Vou pedir um golinho para você aí, para você que está nos assistindo também. A gente vai dar um intervalo rapidinho, mas a gente volta já, não saia daí. Você que é produtor, tem espaço para você dentro dessa discussão. Até já. Estamos de volta com Ação Sustentável, falando de combustível do futuro. O Brasil pode ser um grande player nesse mercado, um grande protagonista disso. E para falar comigo disso, eu estou aqui com o Igor Luna, advogado, especialista em regulatório, falando, super envolvido na questão dessa lei, desse projeto de lei, o projeto que veio com o mesmo número, a gente comentou isso, 528, que veio para o Senado. E quando a gente terminou o bloco anterior, nós falamos que a discussão toda envolve todos os modais. A gente está falando de navio, está falando de avião, está falando de transporte rodoviário. Aqui no Brasil, a gente tem hidrovias super favoráveis para a gente usar. Nós temos grande parte da nossa exportação, principalmente, claro, quando é aqui América Latina, a gente tem outros modais, mas toda exportação é feita por navio quando vai para fora. E, principalmente, este modal tem o óleo bunker, ele tem uma coisa mais pesada, a gente não ia precisar trazer esse pessoal, ele já está envolvido nessa discussão para que essa tecnologia de mudança de motor, adaptação, isso... Porque para carros a gente já tem os flex, a gente já tem os híbridos, a gente já tem a... A tecnologia já veio. Mas como é que está isso na parte de navios e de aviões? Olha, há empresas que proativamente se anteciparam e vêm fazendo investimentos para a adaptação dos aspectos mecânicos dos seus meios de transporte para que consigam tanto processar quanto consumir esse combustível que tem uma fonte mais sustentável. mas isso naturalmente não consegue acontecer sem algum tipo de estímulo e eu acho que esse é o grande mérito desse projeto, que é direcionar com segurança jurídica, com previsibilidade, mostrando de uma forma muito clara quais vão ser as regras do jogo, inclusive porque o projeto faz uma previsão de décadas durante as quais vão ser estimuladas essas práticas de combustíveis renováveis. Então, o modal de navios faz sim uso de combustíveis fósseis e eles estão dentro do escopo desse projeto, especialmente através do uso de metano. Então, há fontes renováveis de biometano que vêm de aterros sanitários que podem contribuir para a ampliação da matriz energética desse modal de transporte também. É, eu penso que a gente tem, quando eu perguntei no começo do programa quem é contra, quem pode ser contra, porque é uma discussão que, aparentemente, todo mundo é a favor, né? Todo mundo quer um combustível mais limpo porque a gente sabe que o grande vilão das mudanças climáticas aí, mais de 70% das emissões, vem de queima de combustíveis fósseis. Quando a gente olha para combustível do futuro, eu não consigo ver quem é contra, a não ser a indústria que já está consolidada de usar o combustível fóssil, mas também para ela seria uma inovação, podia trocar os motores que já existem, quer dizer, é oportunidade para todo mundo. Então, sendo assim, onde parou, né? Porque quando veio para o Senado, a gente achou que ia ser mais rápido. Como é que está esse trâmite e aonde que pode ser que o impacto tem alguma divergência que a gente precisa prestar atenção no projeto? Olha, o projeto, especialmente com essa importância e essa repercussão, naturalmente, sempre atrai setores econômicos interessados em propor ajustes, setores que enxergam algum obstáculo. Eu acredito que todo mundo dentro dessa discussão concorde com a ideia geral, no sentido de que existe um contexto internacional que precisa ser observado, é importante que o Brasil diversifique a matriz energética, é importante que nós consigamos investir no agro e diversificar as fontes de geração de combustíveis e as divergências podem acabar surgindo no detalhe. Eu destacaria duas questões que podem justificar o porquê desse andamento do projeto. O primeiro são dificuldades técnicas relacionadas até que ponto os veículos que hoje já foram desenvolvidos pela indústria conseguem absorver os combustíveis sustentáveis. Então, há uma discussão sobre qual seria o impacto do aumento do mandato de etanol dentro da composição da gasolina C, até que ponto os veículos conseguiriam tecnicamente absorver e funcionar normalmente sem prejuízos. Há uma discussão também sobre o biodiesel, até que ponto ele pode ser absorvido e processado pelos caminhões que hoje existem. A gente sabe que o governo fez esse programa de renovação de frota, estimula a renovação da frota para que novos modelos mais modernos entrem na malha rodoviária do país. E isso naturalmente gera alguma discussão. O senador veneziano vem sinalizando que se preocupa muito com a ciência. Então, o que é possível se fazer dentro do estado de tecnologia que a gente tem hoje. Ele tem esse compromisso. Acho muito importante que a gente tenha esse diálogo com a ciência, com aquilo que é consenso, com aquilo que é efetivamente possível. Até porque senão a gente fica com uma utopia, a gente quer funcionar sem emissões. Tudo bem, mas não tem ainda motor para isso. Desculpa, né? Exatamente. Então, por isso que é uma política de longo prazo, que é importante que as agências reguladoras, como a NP, tenham flexibilidade de adaptar as normas ao contexto tecnológico, ao contexto econômico. E a ANAC também, que é um agente que vai operar dentro desse sistema, considerando combustível de aviação. E há uma segunda questão que é o custo. Qual seria o impacto desse estímulo no custo para o consumidor? A gente sabe a importância que a logística tem no país para escoar o impacto que isso pode ter sobre a inflação. e passar a exigir que haja um consumo de um combustível que inicialmente pode ser um pouco mais caro do que aquele combustível fóssil, gere de repercussão no modal, no custo do transporte e, por consequência, na economia. São esses pontos. Para mim, basicamente, quando eu te perguntei, eu tinha uma opinião, mas você só ratificou. Porque, de fato, eu acho que a questão é científica e econômica. Dá para fazer o que eu quero fazer e quanto custa. E de retorno para o produtor rural, você acha que, uma vez aprovado esse projeto, que eu acho que vai ser bom para o Brasil, que eu entendo que vai colocar o Brasil em outro patamar, até porque o Brasil pode ser uma fonte de exportação de energia limpa, sempre falo, os três problemas do mundo, o Brasil pode resolver. Alimento, energia e mudança climática, que a gente pode intervir nos três. Você entende que, para o produtor rural, isso pode ser uma outra fonte de renda? Sem dúvida nenhuma. A intervenção do Estado, nesse sentido, para estimular o consumo de um combustível renovável, vai, naturalmente, elevar a demanda sobre a matéria-prima que é utilizada para a produção desse combustível. E a matéria-prima base dos combustíveis renováveis tem muita relação com o agro. Então, à medida em que os mandatos, que basicamente são as misturas mínimas que essa lei exige em cada tipo de combustível, aumenta, deve-se aumentar a demanda pelo produto. Naturalmente, por consequência, pela matéria-prima que é produzida para empregar, para ser utilizada nesses produtos. Então, o reflexo é a consequência de curto, médio e longo prazo, sem dúvida, é um estímulo bastante significativo à indústria do agronegócio e é uma oportunidade, sem dúvida, sem precedentes. Vai gerar, na sua opinião também, aquela briga, porque agora eu vou voltar para o que a gente falou. A cana, ela é para alimento e para combustível. Eu faço açúcar e eu faço etanol. Milho, açúcar e etanol. A gente sabe que a questão das oleaginosas, eu posso escolher a soja para alimento, para processar, para exportar, para exportar o grão ou para fazer biocombustível. Você acha que aqui dentro pode haver essa briga? Porque se eu gero a demanda pelo combustível e isso acaba ficando mais caro, eu não vou mais plantar soja para exportar commodity, eu vou processar um pouquinho para fazer essa mistura aí. Você acha que pode, esse conflito tem sentido da preocupação que gera? É importante que o produtor rural, ele também saiba que o Estado, o governo, ele tem uma caixa de ferramentas para intervir na economia, a depender do contexto. Então, o projeto como foi escrito hoje, ele não está, entre aspas, escrito na pedra. O que está lá previsto será automaticamente daquela forma. O projeto, ele dá espaço para as agências reguladoras calibrarem o nível de mistura, estimularem ou desestimularem o mercado. Portanto, serão decisões que vão ser tomadas ao longo do tempo. Então, se o contexto de produção de alimentos mudar para aparecer algum tipo de escassez e se demonstrar que existe uma correlação direta com a produção de matéria-prima para a produção de biocombustível, isso deve gerar uma intervenção do Estado no sentido de desestimular ou de segurar um pouco o avanço da produção desse tipo de matéria-prima para que haja um outro estímulo à produção de alimentos. Então, será sempre uma... trocar o pneu com o carro andando? Sim, e sempre um equilíbrio de uma coisa que é flutuante. É sazonal, não é estanque e o estímulo vai vindo e o Estado vai regulando, esperamos que com sabedoria. É importante ter a consistência, né? Que a gente sempre olhe para o futuro, entenda que a decisão que nós tomarmos agora, seja jurídica, legislativa, seja econômica, seja de negócio do produtor rural, ela vai ter consequências do longo prazo. Ela vai gerar reações. Então, é importante que haja uma prudência, haja uma leitura de contextos para que as decisões sejam tomadas com cautela e o que se quer alcançar, o que se quer conciliar, não acaba se tornando um conflito. Exato, essa é a ideia. Doutor Igor, um minuto para nós agora. Esse ano é um ano de eleições municipais. Aprova esse projeto? Como é que está essa urgência? Como é que está essa... Tem eleição de presidência de casas também legislativas? Na sua opinião, vota quando? Pergunta de um milhão de dólares. Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Então, o que eu consigo te dizer é que existe muito desejo em se avançar com essa proposta. É uma proposta que vem de um contexto internacional, como eu disse, está alinhado ao interesse do Brasil, está alinhado ao que o Brasil consegue entregar, tanto os produtores de energia, quanto os produtores de matéria-prima. Então, eu acredito que deva avançar ainda nesse ano. existe um desejo muito grande do governo, existe... É uma prioridade dentro do Senado, nós sabemos disso. Então, se eu puder ganhar um milhão de dólares, eu apostaria que vota esse ano. Que em 2024 teremos a lei do combustível do futuro. Exato. Muito obrigada. Excelente bate-papo. A você que ficou conosco aí, muito obrigada pela sua companhia. A gente espera realmente que o Brasil seja esse protagonista. Aquela oportunidade que está passando, a gente quer que o Brasil não perca, não é isso? É isso. A oportunidade é careca. Passou, você não consegue pegar mais. Não pega pelo cabelo. Gente, obrigada. Um beijo para vocês e até a semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.